O Upinforma está começando e você vai ver nesta edição Quebra, quebra e morte na invasão ao Congresso dos Estados Unidos Santa Bárbara do Oeste registra 74 casos de Covid-19 em 24 horas Professores da rede estadual de ensino ameaçam entrar em greve E morre o cantor Genival Lacerda Agora no Upinforma Upinforma, um oferecimento no Café Brasil Um shopping que veste você Santa Bárbara do Oeste registrou 74 novos casos positivos de Covid-19 E 8 mortes provocadas pela doença O município passa a contabilizar 8.358 casos confirmados da Covid-19 Genival Lacerda, de 89 anos, morreu nesta quinta por complicações da Covid-19 O cantor estava internado na UTI desde o dia 30 de novembro Quando foi diagnosticado com pneumonia em decorrência do novo coronavírus O artista é responsável pelos sucessos de quem é esse jegue E Severina Chiquichique O prefeito de Americana, Chico Sadelli, confirmou que o ex-vereador Pedro Peol vai assumir o comando do trânsito no município Peol terá a incumbência de cuidar dos assuntos referentes ao setor viário da nossa cidade Uma adequada para essa pasta Não, Pedro é um batalhador, um profissional Foi vereador por dois mandatos, foi prefeito por sete dias Foi presidente da Câmara Municipal Está comigo há mais de 30 anos aproximadamente Uma pessoa que eu confio e tenho certeza que desempenhará um bom papel À frente dessa secretaria adjunta O prefeito de Sumaré, Luiz Dalbem, sofreu uma tentativa de assalto na região rural de Itatiba Ele foi abordado na estrada de terra por um homem armado Quando se dirigia até um sítio em cerca de 60 quilômetros da cidade para encontrar a sua família Dalbem conseguiu fugir da abordagem e não se feriu Depois do intervalo tem confronto, quebra-quebra e mote Na invasão do Congresso nos Estados Unidos A gente volta em instantes Na Lu Café Brasil você encontra camisas, calças, vestidos, camisetas, roupa íntima, calçados, acessórios, moda à praia Tudo das melhores grifes para vestir você por completo com muita elegância Aqui você encontra loja ampla, climatizada e atendimento personalizado Lu Café Brasil, comodidade de um shopping que veste você Os donos de veículos com placa de final 1 registrados no estado de São Paulo Podem pagar o IPVA o imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 2021 a partir desta quinta Caso escolham pelo pagamento à vista com desconto ou parcelado Caso queiram pagar o valor em cota única, porém sem desconto Os proprietários têm até o dia 9 de fevereiro Já está aberta a temporada de alistamento militar obrigatório na região Jovens do sexo masculino e nascidos em 2013 podem se alistar exclusivamente de forma online até o dia 30 de junho Para isso é só acessar o site alistamento.eb.mil.br Confronto com a polícia, quebra-quebra, invasão do Congresso e até mortes Apoiadores de Donald Trump tentaram impedir a proclamação de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos Os episódios de violência colocam em xeque as últimas duas semanas de mandato do republicano Que já recebeu pedidos de remoção e impeachment Era para ter sido apenas um evento protocolar das eleições americanas Mas apoiadores de Trump se recusam a aceitar a derrota Há pouco menos de um mês do início do ano letivo, professores da rede pública de São Paulo Ameaçam entrar em greve para evitar o retorno presencial às escolas A POSP, Sindicato dos Docentes da Rede Estadual, defende que o retorno aconteça só depois que a categoria seja vacinada contra a Covid-19 Uma das associações folclóricas que participam do Festival de Parintins no Amazonas O Boi Garantido enfrenta um surto de Covid-19 entre seus integrantes Pelo menos seis artistas estão contaminados pelo coronavírus Os integrantes do Boi Garantido começaram a ser diagnosticados com a Covid-19 Após uma semana da realização de uma live no Teatro Amazonas, na capital Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na UP TV, no nosso UP Informa Até mais, bye bye! Música 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 Música